Os deputados suspenderam a sessão para acompanhar a manifestação na tribuna do pastor Jorge Carrasco, da Igreja Palavra Profética. Ele veio acompanhado da esposa e da filha para divulgar o evento Ebenezer, que vai ser realizado neste sábado, dia 1º de julho, às 4 horas da tarde, no Centro Multiuso de São José, na Grande Florianópolis. A celebração vai comemorar os 12 anos da igreja. Uma grande celebração de adoração, de palavra de Deus, oração pela nossa cidade, por todo o nosso estado, um evento onde teremos cantores e pregadores muito renomados aí do Brasil, nos dias de hoje, e será uma festa a partir das 4 da tarde ali na Arena Multiuso. Nesses 12 anos de existência da nossa igreja, tem se voltado a parte social, recuperação de vidas, através das distintas áreas da nossa igreja, recuperação de pessoas que estavam no mundo das drogas, ajuda também social para toda a nossa comunidade. A entrada no evento é gratuita e a igreja pede a quem puder a doação de 1 kg de alimento. O pastor veio à Assembleia Legislativa para divulgar a celebração a convite do deputado Sérgio Mota. Nós trouxemos a igreja Palavra Profética aqui para o parlamento, para que esse evento possa ser divulgado e essa pessoa, independente do credo religioso, ela pode participar. É um evento para todos, interdenominacional, é um evento para você que nos assiste através da TVA ou das redes sociais, um evento que vai trazer paz, vai ter orações ali pela saúde, vai ter orações ali, sabe, pela família, para que Deus possa abençoar rica e poderosamente o seu lar, o seu casamento. Então será uma tarde gloriosa. Obrigado.